Oi, aqui me fala, é o Pino Nacional, Lovaleiros. Hoje a gente vai mais um vídeo, se eu morrer, o vídeo acaba. Não importa, se tem um segundo vídeo, vai ter se eu morrer. Então, bora lá. Isso vai me outra volta, os caras conseguem roxar em mim quando eu spawno. Isso que é o bom aqui. Olha, olha, olha que corna. Vai, vai, me miou, me miou, vem. Vem, vem, esquece. Esquece, pã. Ah, parou de andar, vá, merda. Merda de celular, funciona. Meu Deus do céu.